Bom dia a todos, nós pedimos apenas à imprensa, aqui até pelo tamanho da nossa sala de reuniões, hoje nós temos acompanhado como assumimos com todos vocês na segunda-feira, na terça-feira, diuturnamente, minuto a minuto, a evolução do encaminhamento desta crise que está se instalando a nível mundial no combate ao vírus do coronavírus. Nós, cada dia que passamos aqui na nossa cidade, estamos buscando medidas para resguardar a nossa população. Primeiro, é importante dizer a cada um daqueles que nos assiste, que nos ouve neste momento, que estamos firmes, estamos aqui, não vamos abandonar o nosso município, estamos firmes na nossa gestão, estamos, como somos o primeiro na linha de comando, firmes para comandar todos aqueles que precisam do apoio, que precisam realmente de uma gestão firme. E é por isso que nós estamos, cada dia mais, discutindo com os nossos profissionais da saúde, nossos secretários de saúde, nossos organizadores, encarregados de pronto-socorro, médicos que comandam aí as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, enfim. Temos algumas notícias para anunciar, mas antes até de falá-las, quero aqui, como sempre fiz, todos vocês são testemunhas da minha fala. Primeiro, agora mais do que nunca, pedir a Deus que nos abençoe nessas medidas, nos abençoe nessa jornada que nós vamos ter pela frente. Estou convicto de que o município de patrocínio vai passar por tudo isso, não só o nosso município, mas o nosso estado, o nosso país, vai passar por tudo isso de forma tranquila, ordeira. E é importante dizer a vocês que nós, mais do que nunca, ressaltamos agora a presença de Deus, porque nós temos que nos reunir em família e está mais do que provado agora para a nossa consciência de que Deus está em nós, em cada um de vocês, patrocinense, mineiros, brasileiros, que a presença desse Deus maior vai nos ajudar a superar tudo isso. Peço a proteção dele para todos, em especial para aqueles que militam na área da saúde. Quero aqui agradecer enormemente todos os nossos médicos, enfermeiros, técnicos, enfermeiros, odontólogos, dentistas, enfim, todos os nossos trabalhadores da saúde. Esta é uma guerra que vai ser travada muito nesse campo da saúde. Então, quero aqui bater palmas realmente para esse pessoal, dizer que eles têm realmente um comandante que está firme, mas acima de Deus, nós temos Deus acima de tudo. Pois bem, nós temos um objetivo cada dia de ir analisando as medidas que nós temos em patrocínio. Não é segredo para ninguém, temos agora oito casos suspeitos. Tínhamos no sábado passado dois suspeitos, hoje já temos oito suspeitos. Deverão ser confirmados na tarde de hoje, entre hoje e amanhã. Todos vocês da imprensa vão saber. Esse número, ele geometricamente, matematicamente, tende a aumentar. O nosso objetivo aqui, em patrocínio, é trabalhar para que esse contato com o vírus, que ele vai sair, vamos dizer assim, de uma forma única. Na nossa cidade, com a população que nós temos, eu diria que de 80% a 90% das pessoas vão ter esse contato com o vírus. E todos, de uma forma indireta ou diretamente, vão passar por essa situação aí, tendo aí entre 15% a 20% de pessoas que vão ficar isentas disso. O importante é a maneira que nós vamos enfrentar. Deixa eu dizer para todos que me ouvem, porque é importante vocês entenderem isso. Nós estamos vivendo um momento de anormalidade. Nós não estamos presenciando uma situação normal. Mas estamos vivendo uma anormalidade organizada. É importante que vejam a diferença. Nós vamos ter um universo de cerca de 70%, 80% das pessoas da nossa cidade que vão ter contato com o vírus, mas esse contato com o vírus vai ser organizado. Ele não vai vir todo de uma vez. Dentro desse universo, é importante destacar que das pessoas que vão passar pelo contato com o vírus, estatisticamente, já está comprovado, 80% dessas pessoas não têm sintomas graves. São sintomas leves, sintomas que às vezes nem se percebem. Ou seja, vamos ter uma leve coriza, uma tosse, uma dor de cabeça, coisas que nós vamos passar por isso, às vezes alguns até sem perceber. Ou seja, mais de 80% daqueles que contraírem o vírus não vão nem perceber que tiveram. Dos 20% restantes, nós temos um universo de 15% a 20%, ou seja, desse restante, 10% vai ter internações, vai precisar de medidas médicas. E é para isso que nós estamos nos preparando. Como é que essas pessoas que vão precisar desta internação vão chegar? Se vão chegar todas de uma vez, se vão chegar aos poucos e se o índice de gravidade vai ser menor. Portanto, essa organização, esse preparo e essa gestão é que a competência é nossa. Nós temos condições de fazer isso, fazer esta gestão para que as pessoas que tiverem o sintoma, que forem realmente passar por esse desagravo, que ele seja controlado, que a nossa saúde em patrocínio se preparou e possa dar conta de fazer isso. Nós temos uma saúde pública em patrocínio invejável, é invejável no Alto Paranaíba e no Triângulo. São poucas as cidades que têm uma estrutura de saúde como patrocínio tem. Então, quero aqui tranquilizar os nossos munícipes, estamos preparados para isso. E, mais ainda, estamos preparados com as portas de entrada dos temas de saúde. Hoje à tarde vamos ter uma última reunião aí do pessoal da saúde. A partir de amanhã já não teremos mais reuniões presenciais. Pois bem, esta preparação, esta organização é que nós queremos falar. Nós temos dois momentos importantes e vamos tomar medidas importantes aqui hoje. Nós começamos a partir de segunda-feira, de forma antecipada, a vacinação do H1N1, o vírus da gripe. Essa programação normalmente era final de abril e início de maio. Ela começa no dia 23 agora e vai se estender até abril. O primeiro grupo será o dos idosos, acima de 60 anos, que vão receber a vacina a partir de segunda-feira. E eu quero tranquilizar a nossa população de que nós estamos nos preparando. Está aqui no nosso decreto, estamos contratando de forma emergencial mais 15 profissionais técnicos em enfermagem que já estarão dentro dos postos, a partir de segunda-feira, preparados para fazer a vacinação do H1N1. Por que isso? Porque nós precisamos distinguir uma gripe comum da gripe do coronavírus. Senão ia virar uma verdadeira loucura em saber qual era o sintoma das pessoas. Isso é uma maneira de se organizar e nós estamos nos preparando a ela. Eu quero ler para vocês várias medidas que nós tomamos que começam a valer a partir de amanhã. Primeiro, esse decreto nos autoriza, de forma já emergencial, a disponibilizar a partir de hoje 250 mil que serão enviados para a Secretaria Municipal de Saúde, respaldo. Além dos recursos normais que a Secretaria de Saúde detém, será transferido mais 250 mil para compra de respiradores. Hoje, a Santa Casa tem oito leitos de UTI neonatal que, felizmente, o deputado Deir Omar trouxe para patrocínio e que detém oito respiradores. E a ampliação que nós também, enquanto deputados, fizemos dos leitos da UTI adulto, que saiu de oito para dezoito, são os aparelhos que nós temos em patrocínio, ou seja, 26 aparelhos de respiração. O pronto-socorro detém apenas dois. Nós estamos ampliando esse número em mais cinco e, talvez, em mais cinco. Ou seja, vamos triplicar o número de equipamentos que o nosso pronto-socorro tem. Eu quero aqui enfatizar que os recursos da saúde não serão contingenciados. Nós vamos disponibilizar, na medida da necessidade, todos os recursos que a nossa saúde precisar. Estamos iniciando com esse valor de 250 mil. Podemos, na semana que vem, disponibilizar mais recursos. Enfim, o município, graças a Deus, está devidamente organizado. E, ressalto, são recursos próprios, recursos dos patrocinantes que estão sendo voltados para cada um deles. Mantemos a suspensão das aulas, como foi acertado com o secretário Emerson aqui presente. Nós vamos suspender até o dia 31 de março. Na véspera, ou seja, no dia 30, na próxima segunda, estaremos nos reunindo para analisar o contexto novamente. Acreditamos que vai ser preciso manter as suspensões. Estamos, de forma inovadora, delegando também recursos, determinando ao secretário que comece a busca, ainda que de forma inicial e de forma, vamos dizer assim, própria, a buscar as alternativas de ensino à distância. Nós vamos buscar, já, a partir de segunda-feira, as alternativas para que os nossos professores, ainda que de forma empírica, mas que comecem a produzir aulas e a retransmitir para os nossos alunos da rede pública municipal. Para a implementação desses ensinos, o secretário vai começar a fazer algumas elaborações, contratações de profissionais, para começar a oferecer a alternativa mais viável da educação. Nós recebemos uma demanda, e quero aqui participar ela, e já está determinada. Os estacionamentos rotativos, em frente a todas as nossas farmácias, que hoje tem uma vaga, será ampliado para cinco vagas, e o tempo de 15 minutos passa para ser meia hora. Toda a área hospitalar, a partir de hoje está suspenso o estacionamento rotativo. Não será mais cobrado e nem será mais conduzido a área hospitalar na gestão do estacionamento rotativo. Eu aproveito para pedir, e aqui posso falar de, claro, quero pedir a todos os profissionais da saúde que deem oportunidade para que as pessoas doentes e que precisam chegar nas proximidades dos nossos hospitais possam ter área para estacionar. Esse não é um estacionamento que nós estamos liberando para que aqueles que trabalham dentro dos hospitais durante todo o dia, ocupem essas vagas de estacionamento. Essas medidas vão ser comunicadas à Secretaria de Trânsito, a partir de hoje, que já deverão ser implementadas, e a partir de amanhã, a empresa Rizoparque já estará consciente de que não mais poderá fazer cobrança de estacionamento naquelas áreas. Enquanto for necessário, ou seja, por prazo indeterminado. Nós vamos instituir também o atendimento nas secretarias da Prefeitura, o atendimento agendado. Nós temos aí algumas secretarias que recebem demandas, entre elas Secretaria de Finanças, Urbanismo, Meio Ambiente, Procuradoria, Recursos Humanos e Cultura. Todas essas secretarias, a partir do dia 24, terão agendamento. Os nossos munícipes que quiserem fazer, nós vamos disponibilizar, através dos próprios sites da Prefeitura, o agendamento de horário, como foi feito aí. Isso não é nada demais, nós tínhamos isso na Justiça Eleitoral, inclusive, esses pré-agendamentos, ou seja, para evitarmos, com certeza, o acúmulo. A mesma coisa nós vamos pedir no espaço do protocolo, onde as pessoas vão ser atendidas com maior distância. Vamos implementar ali vidros de proteção para os nossos atendentes. As atividades da Secretaria de Cultura, nos CRAS, na Secretaria de Meio Ambiente, e demais secretarias que estavam previstos para encerrar no dia 23, foram também prorrogados o encerramento e o atendimento até 31 de março. Nós vamos, de forma emergencial, providenciar com maior rapidez, a higienização, em especial, de pontos públicos, como a nossa rodoviária. É importante dizer que nós teremos aí novas equipes fazendo essa higienização na nossa rodoviária. Inclusive, se necessário, contratar empresas para isso. Mas eu quero pedir a cada um de vocês, nós não vamos fechar as portas do nosso município. O município de patrocínio vai continuar ainda recebendo os ônibus de outras cidades. Vamos continuar isso, mas vamos adotar estas medidas, inclusive contratando empresas para fazer essa higienização melhor da nossa rodoviária. Já disse da contratação dos novos enfermeiros, 15 novos técnicos e enfermários, que vão fazer a campanha de vacinação. Agora, eu quero, de forma muito clara, fazer um pronunciamento do artigo 13, que nós colocamos no nosso decreto, deixando de forma muito, mas muito pessoal para cada um dos nossos munícipes. Nós estamos fazendo recomendações. Estas recomendações são para o benefício e são para salvar vidas. Se não forem efetivas, nós teremos que passar para um posicionamento diferente. Mas eu espero, pela orientação que nós vamos passar, que todos possam nos ajudar. E aqui eu posso dizer, como eu repito, não estamos num momento de normalidade, não estamos com a vida normalmente, estamos num momento de anormalidade, porém de forma organizada. Eu sei que muitos do nosso comércio, muitos das nossas empresas, estarão e vão passar até por mais dificuldades. Mas é importante pensarmos em vida. É isso que esse prefeito está fazendo aqui hoje. Eu quero recomendar aos nossos bares, restaurantes e similares, que deverão incentivar o serviço do delivery, ir reduzindo o seu horário para fecharem às 9 horas da noite. Nós estamos recomendando que todos os nossos bares, restaurantes, food trucks, food service e lanches possam fazer e implementar o serviço de entrega no delivery. Funcionarem com as portas fechadas, atendendo a pedidos serem feitos e entregues. A partir das 9 horas da noite, esperamos que esse movimento seja reduzido e ainda que nós possamos ter a menor aglomeração de pessoas. O mesmo queremos recomendar para as academias de ginásticas e clubes afins que até o dia 31 de março possam, se não puderem fechar, que possam fazer a higienização individual dos equipamentos. Se não tiverem condições para isso, que permaneçam fechadas até o dia 31. Fica mantido a recomendação de as lojas, supermercados, o comércio em geral, respeitarem os protocolos da Organização Mundial de Saúde que estão expostos no site da Prefeitura Municipal de Patrocínio, que é com relação às aglomerações, formação. As demais empresas com as atividades do município, e que não são enquadradas nestas condições, nós pedimos que permaneçam com as atividades, trabalhando em regimes com o menor número de funcionários possível. O desfile de 7 de setembro, tradicional data, comemorando o aniversário da nossa cidade, não será realizado, e que se Deus nos permitir, e eu tenho certeza que Ele permitirá, estaremos comemorando até junho deste ano. Esse decreto entra em vigor a partir da sua publicação. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?